E corre que corre, aposta a corrida, ganhou, vai pra bater pro gol, pés pra perna esquerda, acha o passe na entrada da grande área pro gol, defesação do João Paulo no chute do Cristaldo. Olha o João Paulo voando na bola e o Cristaldo teve tempo até de ajeitar o corpo pra bater, ó, se ligou. Santos, levantamento um pouquinho mais aberto, Bauer manda de cabeça. Na esquerda Felipe Jonathan pisou, com a perna direita faz o cruzamento, a bola vem nas... Vem a cobrança de novo com aquela curva, o toque de cabeça só. Ameaçou o passe, ficou de frente pra bater. Uma vez deu aquela aceleradinha, adiantou, tocou com Vina, de primeira com o Licito Soares, falta. Falta pro time do Grêmio, agora aquela falta mais próxima, aquela falta mais perigosa. Autorizar a cobrança, a arbitragem, Pitelo na bola, pra fora. Pela linha de fundo, é só tiro de meta, você participa com a gente. Vem o Santos, Camacho, que bola sensacional pra dentro da área! Cobertura perfeita do Bruno Alves. É de uma velocidade interessante o Marcos Leonardo, né? Não deve ser fácil acompanhá-lo na marcação. Espaço curto, ele acelera e olha que bola do Camacho. Versus o Bruno Alves, Soteldo, leva pro fundo e a bola vai pra fora. É outro escanteio, aos poucos o peixe. O Bauerman tira, a sobra é do Grêmio e vem a finalização de fora! GOOOOOOOL! João Pedro! É do Grêmio! Com a perna... Na direção do Licito Soares, ele domina, ele bate pro gol. Pega o João Paulo. Soteldo. Faz bem a finta, bate pro gol. Do Grêmio. Agora sim autorizado, o Lucas Lima levantou com muita curva. O toque de cabeça do Messias pra fora. Mas o Grêmio dá um... A sobra, acha o passe do lado esquerdo. Diogo Barbosa pro gol! A bola vai pra fora. Outro lateral do Grêmio que chega finalizando. Se liga a sua pancada do camisa de número 6. E Luizito Soares com o Cristaldo. A bola vai sobrar com o Bitello! Pra fora! Ficou de frente pro gol o Bitello. Agora, o Cristaldo reclama que teria tomado uma chegadinha. Aí vai tomar cartão o Dodi, né? Foi ele que certamente sentiu alguma coisa. Vara em ação! Vamos ver lá. Deu pênalti. Penalidade! Tá do atacante uruguaio, Soares pra bola, bateu! Pra fora! Bola pela linha de fundo, perde a penalidade máxima. Luizito Soares, você confere no Brasileirão Play! Segue! Tchau, tchau! Membrança! Mece queja! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!